Eu chorei. A Sofia chorou um pouquinho. Eu acho que não sabe o que é. Uuuuh, beijo de dedo. Mamãe medrosa. Uuuuh. Escovinha. Vamos de quatro a trás. Vamos de quatro a trás. Tá com medo? Eu tô com medo. Olá, seguimores. Tudo bem? Cheguei. E no vídeo de hoje nós estamos aqui no parque na Barra da Tijuca. Vocês vão acompanhar aí agora com a gente o que a gente vai aprontar nesse parque, hein, Sofia? Por isso, gente... A gente vai no Castelo do Terror. No Castelo do Terror, gente. E aí, pessoal? Por isso, gente, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E, gente, deixa bastante like aí pra ajudar a gente, pessoal. Segue a gente também no Instagram. Tá aqui embaixo pra vocês o Instagram, ó. Da Eline, underline Sofia C. E roda a vinheta. E vamos embora aí pra esse vídeo que vai ser um parque de diversões bem animado, né, Sofia? Roda a vinheta. Roda a vinheta. E aí, gente, já deixa seu like aqui no Instagram. E aí, gente, já deixa seu like aqui no Facebook. E aí? Tchau, tchau 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 E aí Sofia, tá animada? Tchau Tá muito animada Tchau Tchau Gente, estamos agora... Tchau E um brinquedo aqui de elefantinho que sobe e que desce, né Sofia? É, essa é a mais alta É a mais alta, Sofia? Mas você tá gostando? É, hoje eu vi o pastel, sabe que a pessoa é tudo escura dentro Tá tudo escura, a gente vai lá, né Sofia? E vamos gravar pra vocês É, a gente tem muito brinquedo na casa grande Muito grande E a gente vai lá Isso aí Sofia, então continue assistindo aí, pessoal O vídeo até o final Música 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 Agora vamos subir Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir Sobe, sobe, sobe Tá funcionando sim, filha Uhuuu, sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Se inscreva no canal 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 E todos os brinquedos estão sendo limpos com álcool E você também ganha álcool na sua mão Quando você entra em cada brinquedo e quando você sai E todo mundo de máscara, gente Eu só tirei pra gravar, né, Sofia? Então bora lá, mais um brinquedo Ai, gente, vamos lá, vamos lá, amor, moi, vai vir lá, hugging you, tava lá, because... lá atrás a gente tá aqui, eu e Sofia a de tia Cacá tá na frente e o Arthur, meu sobrinho e a Laís, que é minha amiga com o filho dela lá atrás e a Sofia aqui, ó, gente tá subindo, tá subindo tá subindo gente, eu vou mostrar pra vocês a altura que fica, olha isso aqui olha isso aqui, gente, é muito alto Sofia é, filha é muito alto, filha tô segurando tô segurando a Sofia, pessoal Tchau, tchau Sofia, onde você vai, Sofia? Uhul, filha tá animada? Teguimores, finalmente a gente entrou na roda gigante gente, dá pra ver tudo daqui de cima, pessoal é muito alto, gente isso porque a gente só entrou e começou agora, pessoal e a gente vai gravar tudo quando estiver lá em cima pra vocês ó, tá subindo tá subindo, ó, fica muito alto é, tá nervoso tá muito nervoso, gente vou ficar de olho fechado até acabar pessoal, é muito alto daqui de cima Sofia, você tá feliz? a Sofia a Sofia, o brinquedo que a Sofia queria mais vir, gente era aqui na roda gigante, né Sofia? então, gente, deixa muito like nesse vídeo hashtag mamãe com medo tem alguém com medo aí? tá tá com medo tá muito alto, maluco tá alto agora eu acho que eu vou fechar meus olhos vamos fechar meus olhos tá com medinho, mamãe? tá com medinho, é? pior que eu tô com medo e a Sofia é corajosa, tá, gente? eu vou pegar a chiquinha, pegar a chiquinha, penelo gente, deixa muito like nesse vídeo muito bem, mulher, gente deixa um milhão, que eu tô com tanto medo um milhão de likes, hein? por assim bom, pessoal, chegamos no final da nossa volta aqui dentro da roda gigante eu chorei a Sofia chorou um pouquinho desceu umas lágrimas adi no olho dela mas já tá acabando, né Sofia? tá acabando ó, deixa aí essa mal tá balançando o azul, sabe o que? ó, ele balançando sabe o que? vamos sair o próximo da gente, entendeu? eu tô com medo eu tô com medo eu tô com medo eu tô com medo mamãe medrosa mas foi muito bom, pessoal foi muito legal hashtag só que não am bom, é isso o time o time would prove that you would stick around August times that's a king without his crown now I'm breaking and you're faking girl you never made a sound go away I'm tired of the pain go away I'm tired of the pain wanna, wanna I'm tired of the pain